Fala galera, beleza? Aqui é Kai Apocalipse trazendo mais um vídeo pra vocês E logo de antemão já tô avisando que eu estou gripado e minha voz vai ficar um pouquinho estranha no vídeo Mas, mandando o assunto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações E vou tá voltando com os vídeos de Dinossauro Arcade, ok? Em breve vai sair vídeo de especial de Halloween, do evento que tá tendo Mas, bora lá, como vocês viram pelo título, hoje eu tô jogando com a skin de galinha Pra quem não sabe, o criador, o pai desse jogo aqui, usa a skin de Chicken Engineer É o nickname no Roblox, ele sempre coloca uma galinha nos seus jogos E na sua simuleta também tinha várias skins de galinha E essa foi uma das primeiras skins a tá conseguindo quando você joga Eu pintei ela, ela é praticamente a mesma coisa Eu só pintei a crina da galinha pra azul, mas ela na realidade é vermelha E é isso É um... a skin dela é de Onito Mimus É onívora ela É bem legal jogar com ela, porque ela pula o suficiente pra fazer um esparco massa Também é bem rapidinha Não você tem uma facilidade pra encontrar comida pra ela Porque matos tem em qualquer lugar e carne também Então é bem boa E as animações dela são muito legais também Porque parece com a galinha, um cacarejá, tudo bonitinho Vocês tão vendo que eu tô andando pelo mapa Porque em breve vai chegar o evento de Halloween aqui no jogo E eu preciso pegar o máximo de DNA pra tá comprando as coisas E também porque vai chegar Black Friday e eu quero comprar várias skins E eu preciso de DNA E o melhor jeito de tá pegando DNA agora É com... Pegando... Item pelo mapa Porque ultimamente o templo tem ficado muito... Devassado Já que... Qualquer um pode entrar agora com um micro raptor E... Chegar lá e encontrar item valioso Tá muito raro Tá a coisa mais difícil do mundo Então... Quer DNA... Quer DNA... Vai pegar item Porque se você tá... Querer pegar no templo Você... Só vai gastar tempo, ok? Eu mesmo já tentei várias vezes pegar e... Sempre dei nos burros d'água porque não tinha item nenhum Gastei tempo à toa Então... Vai procurar item pelo mapa Aqui as animações dela Ela parece uma galinha da agora Agora que eu parei pra perceber Dá uma puladinha aqui Lembrando... Deixa o like Passa lá no canal do Discord Lá tem redação Tem tudo Assiste as playlists aí do canal Bora bater a meta de mil inscritos, ok? É isso Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!